Uma princesa sabe usar uma colher Tem mil sapatos pra escolher o que quiser Tem conduta exemplar, é discreta ao jantar E demonstra interesse para ouvir Uma princesa nunca esquece de sorrir Pés delicados ao dançar, o protocolo respeitar Goste ou não, a solução é dizer sim Sua postura, por favor, mais elegante que uma flor Saber curvar e sempre acenar assim